O que? Qual o teu chão, se ele acha que vai gritar comigo? Eu tenho medo do tempo que você, rapaz, tipo, do Corinthians. O que que é isso, tipo, do Corinthians? Interessa. Não vai gritar comigo, tá bom? É, baixa a mão, baixa a mão. Faça a mão, acho que você tá bem. Ah, ah, tá. Opa, opa, ei! O que é isso? O repórter foi expulso do treino sem falar sobre o assunto. Ferido no lábio, ele registrou queixa na polícia. Fala na minha mão, quem é você, bicho?